Me questiono, por que empregada? Empregada de que? Empregado sou eu, da MTV. Empregado é um advogado do seu escritório. Mas empregada, empregada pura e simples, é uma palavra carregada de preconceito. Uma palavra seivada no ódio e na segregação. Empregada, empregada de que? Doméstico, do lar, da casa. Parece que algum dia alguém falou, vamos acabar com a escravidão? Não, vamos continuar. Vamos dar 50 reais por mês para essa pessoa, para ela acreditar que isso não é escravidão. E nós, no Brasil, somos o povo que mais temos essa cultura empregadística. Essa cultura de moleque, de eu jogo a cueca no chão, mas eu posso porque eu sou patrão. Pense nisso, moleque travesso. Menino maroto, sorriso moleque. Do maroto, moleque travesso. Sem preconceito. Ah, é isso aí. Que? Só para contrariar. Você está, fizeram um close erótico da sua face agora, rapaz. O que é bastante difícil. Parabéns às câmeras aí, que realmente estão de parabéns. Olha, empregada na gringa, não tem tanta empregada não. É a cultura brasileira mesmo. Empregada nos Estados Unidos, quem tem é uma coisa raríssima, por exemplo. E elas são mexicanas, sabe? São centro-americanas. Então é uma coisa muito louca. Lucy, where is my watch? I don't know where is it. Oh, Lucy, I'm sorry. I don't speak Spanish. My... Oh, donde esta, my what? What, onde? Time. Ah, eu já disse que não compreendo, que não vou falar inglês também. Tampoco. Assim que procura a garota. Já disse que está na garota da prateleira do armário. Já te lo dije. Ok, Lucy, I'll try to find the internet. Oh, I'll load the hay. Oh, not found. Oh, my God. I have to buy another what. Ah, rapaz. Eu lembrei até agora da minha musa Pazaga. Um grande beijo pra ela. Beijão pra ela, grande garota. E olha, também queria lembrar, também manda um tapão na orelha de você, menino travesso, moleque maroto do sorriso. Moleque, que faz mamãe de sua serviçal, né? Mãe, faz pra mim não sei o que. Mãe, cadê minha roupa? E das porro, como se fosse empregada mesmo. Mas cadê minha blusa que não tá aqui, eu não tô achando. Principalmente menina. Vai ser independente, seu moleque. Cadê minha meia calça, mãe? Tava na gazeta. Onde é que tá? Sua bruxa. A minha meia calça. Minha filha, você já tá com a meia calça. Ih, já tá com a meia calça. O que que me avisou antes? Sua bruxa! É assim. Essa é a gratidão que o jovem tem pelos pais. Que filha malvada? Que isso? Pois é, filha malvada. E olha, então toca um negócio aí que eu vou atrás, mano, ótimo sentido. Que é essa, tá com todo respeito, é isso aí, hein? Vambora, mete o dedo na viola. Mas ninguém sabe o que é não, viver nessa situação, tendo que respeitar o patrão por aí. Mas ninguém sabe o que é não, ficar exposta à altura, ao meio-dia que é amargura. Pra limpar uma vidraça, a vida é ameaça. Por um pequeno salário, arrisco a minha vida pago de otário. O que o patrão quer, o patrão pediu. Arrasta a balde, lava a louça. Essas crianças tão me deixando louca. Arrasta a balde, lava a louça. Ainda falta muita roupa. Seca a roupa, lava a roupa. Ouve música cafona no rádio. Oi, eu vou ser. Você é amiga me quer, eu vou ser aqui no canseiro do soldaio. Entregado FM, venhozinha, lavando roupa. Eu vou ser aqui no canseiro do soldaio 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 do